Boas pessoal, sejam bem-vindos! No Sem Truques de hoje vamos conhecer a impressionante história de um jovem que viveu o sonho do futebol. Passou por várias vitórias e por algumas derrotas que fazem com que a sua história seja um exemplo para milhares de jovens que pretendem seguir uma carreira futebolística. Senhoras e senhores, com vocês, Fábio Paim. A minha mãe que teve foi em Belém, mas eu cresci e onde sempre vivi foi em Cascais. Ah, sempre viveste em Cascais, então passaste a tua infância em Cascais e como é que foi a tua infância em Cascais? Tive uma boa infância, não tive muito tempo para fazer aquilo que os miúdos normais falem, porque fui muito cedo, fui muito novo para o Sporting e logo não tive aquela infância. Mas foi uma infância espetacular, tive a sorte também, porque no bairro é mais complicado, no bairro não temos tantas oportunidades e eu tive essa oportunidade muito cedo e foi uma infância boa, muito boa. Então tu dizes que foste muito cedo para o Sporting, não é? Com quantos anos? Com 6 anos. Com 6 anos de idade tu foste para o Sporting. Quando tu dizes que saíste do bairro e foste para o Sporting, tu moravas no Sporting? Sim, praticamente, porque eu vinha para casa porque ainda não tinha idade de ficar interno. Saía da escola, ia para os treinos, passava a maior parte do tempo lá, que era no estágio antigo, no estágio de Alvalade, no antigo. Passava o meu dia praticamente todo lá. Quem é que te descobriu? Foi o senhor Helio Pereira num torneio na Torre, que fomos convidados para participar, a equipa do meu bairro, que era o Alcoitão, que já acabou, infelizmente. Terminaram com isso e pronto, a gente fez esse torneio, jogámos contra o Sporting, jogámos contra o Sporting nesse torneio e pronto, e joguei bem, fiz um bom jogo e logo aí convidaram para fazer parte, fazer parte da equipa de Escolinhas de Sporting. Falaram com a minha mãe, com o meu tio, que foi a pessoa que sempre me acompanhou e pronto, mas eu aceitei logo, é claro. Eu acho que é o sonho de qualquer miúdo poder representar ao Sporting, ao Benfica, ao Porto, nas camadas jovens. E pronto, aceitei, foi a melhor escolha que fiz, foi lá que cresci, que me fiz homem. Pronto, desde os seis anos depois até aos 22, 23, fiquei aí uma vida quase. E como é que foi o choque de realidades? Porque tu foste para um clube, um dos maiores clubes de Portugal. E o que é que mudou na tua vida a partir desse momento? Mudou tudo, né? Rotina, pronto, o Sporting em termos de formação é... São muito exigentes, né? Já naquela altura a gente era a Escolinhas e já íamos a muitos torneios, estávamos sempre em atividade, fazíamos muitas coisas e pronto, já era difícil, né? Difícil. Não era difícil, era aquilo que a gente gostava, que gosto, a dizer. Mas pronto, passávamos muito tempo fora de casa, passávamos em torneios, queríamos convidados para todos os torneios. Sinto muitas saudades, sinto muitas saudades desse tempo, que era aquele tempo que a gente não tinha pressão de nada também, né? Podíamos estar tranquilos, fazíamos aquilo por gosto, né? E fazíamos aquilo porque gostávamos, mesmo. Mas tu também recebias dinheiro para estar no Sporting? Não, na altura, na altura não, ainda não recebia dinheiro, mas ajudavam nos transportes, nessas coisas, ainda não era... Não era o financeiro... Exatamente. Então, mas eles não incentivavam, por exemplo, nos estudos? Sim, sempre, 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 sempre. Eles ajudavam. Tanto que depois, quando eu fiz nove, dez anos, se não me engano, já podia ficar a dormir, já podia ficar lá. E comecei a ficar lá, né? Porque não dava para conciliar tudo. Não dava para ir para a escola e para estar aí todos os dias para os treinos. E já começaram a ajudar, porque eles sempre foram muito exigentes nisso da escola e isso sempre acompanharam. Mas tu podias ir a casa sempre? Sim, podia ir a casa, mas, por exemplo, a gente tinha jogos ao fim de semana ou íamos para torneios. Eu, para não estar a ir e a vir, ficava lá. Depois, pronto, dias de semana, normais, eu ia para casa e ia e vinha. Mas, quando tínhamos assim de torneios, tínhamos de estar lá de manhã, eu ficava lá, ficava lá a dormir. Então, nesse deslumbre todo, como é que tu ias na escola? Infelizmente, agora, depois, quando cresce, a gente pensa nas coisas que se calhar faziam menos boas na nossa infância. Quando a gente cresce, quando a gente passa por algumas coisas, a gente começa a pensar nas coisas menos boas que a gente fez. Eu não ligava muito à escola, eu queria jogar, queria jogar, queria fazer da minha vida o futebol e não era muito aplicado na escola. Mas ia, ia, mas não era aquele rapaz aplicado na escola, assim, que ia sempre à escola. Não, era um bocadinho desligado da escola. Eu estou-te a perguntar isto porque eu já ouvi falar em outros clubes que ajudam os mais novos, não é? E, consoante, as notas que têm na escola, se tu tiveres mais notas, eles meio que te dão uma punição. Isso não acontecia? Não, porque eu não estava interno, não era uma pessoa que vivia ali. Eu andava na escola aqui ao pé de casa, mas depois, quando eu fui para a academia, quando a academia abriu, já era assim. Já nos castigavam se a gente não tivesse boas notas, se a gente não fosse à escola, já nos castigavam. Mas, quando eu comecei no Sporting, não, porque eu estava em minha casa, não é? Eles não sabiam o que é que eu fazia na escola, pronto, não é? Mas, quando eu já, quando eu fui para a academia, já era assim, já foi mais complicado. Como já disseste, começaste desde muito cedo e destacaste, foste para o Sporting. E como é que tu destacaste, entre tantos outros jogadores, para seres considerado por muitos e por pessoas que hoje são conhecidas no mundo inteiro, como o melhor jogador do mundo? Porque a gente participava em jogos, em torneios e eu sempre ganhava um prémio, sempre ao melhor jogador ou ao melhor marcador. Sempre em todos, praticamente, por exemplo, em 20 torneios, eu ganhei 18, 19, sempre era o melhor jogador ou era o melhor marcador. E pronto, e por aí, depois as coisas vão evoluindo, a gente vai continuando e, o que as pessoas dizem, é que eu jogava muito bem. E pronto, e aí, logo aí, vem depois os contratos, começam a aparecer os contratos e começam a aparecer tudo o resto, que, pronto, na nossa idade, a gente às vezes só sabe lidar ou não sabe, não é? No futebol, tudo é rápido para o bom, como tudo é rápido para o mal. Eu preferia que tu me explicasses um pouco o teu percurso no futebol até hoje. Foi um percurso, não posso dizer que foi normal, porque penso que não... Normal, eu acho que não foi, porque eu conheço por dentro, há muitos casos, mas... Eu comecei, é o que eu estou a dizer, eu saí, eu estive na equipa do meu BR nem um ano, que foi nessa altura que eu fui para o Sporting, depois, daí do Sporting tudo foi muito rápido. Assinei o meu primeiro contrato profissional com 16 anos, já a ganhar, a ganhar muito dinheiro, porque eu não ganhava nada, nunca tinha ganho, assim, dinheiro e logo comecei a ganhar algum dinheiro. mil ou dois mil euros na altura, na altura, não sei, tinha 16 anos, mas tinha já o contrato. Depois assinei o meu contrato profissional, que já era bastante, foi com 15, 16 anos, não é? Foi, já era muito dinheiro, já recebia muito dinheiro. É o que eu falo, já falei muitas vezes sobre isso, a gente tem que ter as pessoas certas certas e nós próprios temos que saber gerir tudo isso na altura, não é fácil, não é? Eu sei que não é fácil, porque para mim também não foi, mas foi, mas é o contrato a dizer, é a vida e tudo o que nos acontece não é por acaso. Tu ganhaste muito dinheiro e, como disseste, eras uma pessoa que antes não ganhava nada e, de repente, começa a ganhar o Balúrdio. Quando começaste a ganhar os tais 2 mil, para aí, por volta de 2 mil euros, tu recebias esse dinheiro, eras gerido por alguém, tinhas a supervisão de alguém? Sim, na altura, sim, porque eu não podia, não podia, não tinha a idade, não é? Para mexer no dinheiro e para fazer, era pela minha mãe, não é? Que era para ajudar as coisas de casa, para eu comprar as minhas coisinhas, que eu precisava também. Pronto, mas depois, não é? Quando eu assinei o meu primeiro contrato profissional, já tinha, já poderia ser eu a mexer, já comecei também a querer as minhas coisas, a querer gerir as minhas coisas. E, porque já era, pronto, já era muito dinheiro, não é? Posso saber, ou não, se não quiseres dizer, não há problema, mais ou menos, não precisas dizer, era tanto dinheiro. Sim, era, por volta de... Por volta de 100 mil, de 100 e tal mil euros. Recebia um ordenado mesmo, depois recebia esse tanto, não é? Por, no final do, por exemplo, no final do ano, recebia esse tanto, para não meterem o dinheiro todo junto, não é? Se as coisas aconteceram comigo, se calhar, graças a Deus, não é? Que aconteceram comigo. Mas pronto, eu poderia ter um bocadinho... Pá, poderia, mas se as coisas aconteceram assim, dessa maneira, eu também penso que as pessoas que me fizeram ganhar isso tudo, também poderiam ter ajudado um pouco. Mas, se eu não fez o que aconteceu, eu também errei, não é? Se calhar, nem algumas coisas. Mas fiz as coisas que quase com... Eu não sei o que é que o miúdo agora faria, não sei porque ainda não perguntei, mas eu imagino o que faria, não é? E eu acho que fiz as coisas, realizei os meus sonhos, fiz as coisas que eu queria na altura e pronto, eu não me arrependo daquilo que eu fiz porque era aquilo que eu queria. Então, mas espera, tu estás a falar da tua carreira e do ganhar dinheiro e estás a dizer que fizeste coisas erradas e que é normal errar, pronto, e as pessoas... Mas, aí há dois lados. Tens a tua carreira, porque tu não jogaste só no Sporting e tens o dinheiro que tu ganhaste, não é? E que hoje tu já não estás a viver, não podemos dizer que estás a viver do futebol. Então, eu queria que tu dissesses, tentasses-me explicar como é que corria a tua carreira no futebol consoante o dinheiro. Porque eu sei que as saídas à noite, as festas, a vida do gastar o dinheiro, que isso influencia muito na vida do jogador. Então, eu quero perceber como é que um jogador do teu nível podia, por exemplo, estar a ser na noite. Eu, pelo menos, eu vi-te várias vezes na discoteca. Então, é isso que... É essa a pergunta que fica na nossa cabeça. Tipo, o que é que se passava ali? Nessa altura, era das primeiras vezes que eu comecei a sair. Foi quando eu comecei a sair, é verdade, porque depois... Bem... É sério, porque eu quando comecei a sair mais foi que quando eu vim de Londres, quando eu cheguei de Chelsea. Porque foi uma fase que eu cheguei de Londres e pronto. Tive uns problemas no Sporting que levaram-me a jogar para o Massama. Vim de Londres, do Chelsea, me teram a jogar no Massama, a minha cabeça não reagiu muito bem. Depois, quando a gente começa a ficar muito conhecido, e eu comecei a ficar muito conhecido, muito cedo, começa-se a conhecer e começam a aparecer pessoas que a gente não conhece, a mostrar-nos as coisas que a gente nunca tinha visto, né? E aí é que a gente tem que ter as pessoas por trás de nós que possam-nos guiar e que possam-nos mostrar o caminho certo. E tu não tinhas? É assim, eu não posso dizer que não tinha, mas naquela idade a gente pensa que nós é que sabemos e que nós é que sabemos tudo, nós é que mandamos e pronto, se a gente, é o que eu estou a dizer, às vezes quando eu digo ao meu filho para não ir por ali que eu sei que ele vai se aleijar, ele vai na mesma, não é? E depois quando cai e vê que ali não era para onde ele deveria ter ido, mas vai ter que fazer, para ele saber, ele vai aprendendo. Foi o que foi acontecendo comigo. Com quantos anos foste para o Chelsea? Fui com 19, 20 anos. 19, 20 anos. Ficaste quanto tempo lá? Um ano. E como é que foi esse ano no Chelsea? Olha, foi um ano diferente porque eu via aqueles jogadores que eu só via na televisão e jogos da Playstation, não é? Tipo, foi uma coisa, mas foi-me habituando porque treinava com eles, não é? Prontos, depois a gente vai se habituando, não é isso. Mas foi um país que eu não gostei muito porque, por causa da maneira das pessoas estarem e do clima, eu estava a jogar nas reservas na segunda equipa e não havia campeonato, não havia competição e para mim era muito chato, era muito chato estar ali, era muito chato. Eu, pronto, eu sei que as pessoas perguntam, eu fui estúpido porque ganhava muito dinheiro, mas a gente, eu não estou, estou no futebol porque amo jogar futebol, é a minha vida, porque eu não sei fazer outra coisa, mas as pessoas também têm que entender se a pessoa não se sente bem no sítio, não é por causa do dinheiro que a gente tem que estar. E eu pedi para vir embora, pedi para vir porque eu estava a jogar na seleção, no Chub 21 e pedi para vir embora, mas quando cheguei ao Sporting, prontos, meteram-me a treinar à parte, não é? Meteram-me a treinar sozinho e depois deixaram acabar as inscrições para me mandarem, com todo o respeito que eu tenho, não é? Por esse clube, mas mandaram-me para o Massama, uma pessoa que vem do Chelsea e vai para o Massama, a minha cabeça não reagiu bem a isso e aí é que eu comecei a ser muito e... Mas porquê que o Sporting mandou-te para o Massama? Eu não sei, isso eu também não posso responder, as pessoas que lá estavam na altura decidiram assim, eu tinha contato com o Sporting, tive que aceitar. Mas ainda recebias bons salários? Sim, recebia muito dinheiro ainda e depois, olha, comecei a deixar de cumprir com os horários, comecei a deixar-me ir abaixo, comecei a sair, comecei a fazer muitas porcarias e pronto, e aí as coisas começaram, começaram a ir por outros caminhos. Mas tu sempre foste uma pessoa rodeada de, não sei se eu posso dizer, amigos ou... Amigos não. De pessoas que duravam a tua vida? Sim, não é? Porque claro, estavam ao pé de mim, tinham tudo, não é? Tinham um bem-estar, tinham tudo o que eu tinha, eles tinham. Eu acho que isso, na vida dos jogadores, tanto os jogadores como cantores, como pessoas, pessoas supostamente famosas, não é? Eu acho que isso é o normal, mas a gente tem que saber lidar com isso e saber escolher as pessoas que podem ou não estar ao pé de nós. Mas na altura eu não sabia que era tudo novo para mim. Não soube fazer, não soube escolher, mas eu não sabia o que é que estava-se a passar, não é? Estávamos todos bem, eu estava bem, as pessoas estavam ao pé de mim, estavam bem, mas quando as coisas depois dão outra volta, foi o que aconteceu, felizmente. Por um lado eu agradeço que isso tenha acontecido para a gente ver quem são os nossos, quem está connosco em todos os momentos, nos bons como nos bons. Mas essa situação toda durou quantos anos? Foi tudo rápido, tudo, eu subi muito rápido, como eu quei muito café, tudo muito rápido. Eu com 21 estava no Chelsea, com 24 ou com 25 já estava sem clube, não tinha clube, estava desempregado, já não recebia, não recebia, né? E o dinheiro vai começando a acabar, o dinheiro só sai, a gente está habituado a um estilo de vida elevado, depois quando isso acaba é que é o mais difícil, não é? Foi tudo muito rápido, tudo aconteceu muito rápido na minha vida, por isso eu nem tive muito tempo para saborear-se que há as coisas boas que me aconteceram, porque tudo aconteceu muito rápido. Num ano tinha muito e no outro já não tinha, praticamente nada, não é? Então é assim, eu sei que nós pagamos pelos nossos erros, não é? Nós fazemos, é a lei da vida que a gente paga. Mas num mundo tão poderoso como o futebol, tu tinhas o melhor manager, é manager que se diz, o melhor manager de futebol, o empresário do mundo. E tipo, não havia ninguém para te suportar, para dar um suporte, para dizer, olha, este caminhão, eras tão cabeça rija, que ninguém conseguia enfiar alguma coisa de bom na tua cabeça e dizer, olha, não é este, o caminho é este, não faças isso, olha, as consequências que tu vais ter depois. Se eu estou a fazer golos, se eu estou a jogar bem, se eu estou a cumprir com as coisas, as pessoas não vão falar, se calhar, das coisas que eu faço mal, que as pessoas acham que eu estou a fazer mal. Mas quando as coisas não vão tão bem, aí as pessoas vão te criticar, vão dizer, olha, foi por causa disso que aconteceu isso, foi por causa daquilo, e eu acho que não é assim, eu acho que quando a gente está muito bem, é que as pessoas têm que falar também. Eu, na minha vida estou bem. Eu acho que as pessoas têm, aí é que a gente é os nossos amigos, que nos dizem as coisas que falam connosco. Mas foi, mas no futebol é assim, quando eu estava bem e pronto, as coisas estavam tudo bem. Depois é fácil, quando a gente está mal, as pessoas largam-nos. Mas não foi o caso do meu empresário, porque o meu empresário sempre me ajudou em tudo o que ele pôde, mas é normal, eu quando comecei a cair, quando comecei a deixar de respeitar as coisas, quando deixei de ir aos treinos, quando comecei a levar a vida que não é de um profissional de futebol, é normal. Ele é o melhor do mundo, o melhor empresário do mundo. É normal que ele não vai estar preocupado com aquilo que o paine está a fazer, com as coisas mais... Porque ele não pode estar a ir contra os clubes, porque aquilo também é o ganha-pão dele. E eu entendo isso completamente, mas há coisas que não foi ele que errou, foram pessoas do Sporting, foram eu próprio, errei muito, se calhar fui dos que errei mais, mas acho que serviu para muita gente aprender com isso. Muita gente aprendeu com isso. Se calhar teve que acontecer comigo para se calhar 30 ou 40 pessoas estarem hoje como estão, nem bem, e a ganhar o dinheiro que estão a ganhar. Isso para mim é bom. Eu continuo na minha vida, tenho uma família espetacular, tenho os bons amigos que sempre foram os bons amigos, foram os que cresceram comigo. eu não me posso queixar. Sim, poderia estar muito melhor, poderia estar sem problemas, claro que sim, mas não me posso queixar. Tudo o que aconteceu é uma lição, tanto para mim, como para o meu filho, como para as pessoas que estão ligadas ao futebol. Porque eu acho que hoje em dia está tudo muito diferente, muito por minha causa também. A minha história, a minha história é um abro-olhos para toda a gente, mesmo para as pessoas que gostam de ver futebol, porque não é fácil. não é fácil as pessoas veem o Cristiano, veem o Messi, mas nem todos é assim. Há pessoas no futebol que não estão a receber salários, há pessoas que vão para outros países à procura de um sonho, não têm como vir embora, porque lhes abandonam nos sítios. O futebol não é um mar de rosas. Mas para mim foi, mas fiz por isso também, fiz por isso, sempre lutei por tudo, mas pronto, facilitei algumas coisas e eu acho que nisso é aí que eu facilitei. Como todos, todos, eu acho que tem muitas, acho que não, vejo, eu conheço muitas pessoas que também fazem, mas olha, escolheram-me a mim para isso, eu estou aqui, não me lamento nada, não vou atrás das minhas coisas. É complicado, mas é assim. Tu dizes que aos 22 anos estavas no Chelsea e aos 24 anos estava sem clube e desempregado. Nunca te bateu o desespero? É assim, claro que eu penso, claro que eu penso, eu penso todos os dias, penso e... porque agora tenho dois filhos e eles poderiam ter outra vida, não é? Poderiam estar, não lhes falta nada, mas poderiam estar muito melhor. Eu sei disso e isso é que me custa. Eu não posso ficar a pensar naquilo que eu perdi, eu tenho que pensar para a frente, tenho que pensar naquilo que eu quero, naquilo que eu vou querer fazer, porque eu já estou quase com 30 anos, tenho que pensar naquilo que eu quero fazer. Não é fácil, porque eu tenho um nome, tenho uma história e isso tudo é bom, como para as vezes é mau, não é? Mas eu não paro, eu vou à procura das minhas coisas, ando sempre na luta, à procura do melhor para mim, participo em coisas que me convidam, para poder ter um ordenado, ou ter um dinheiro, que às vezes as pessoas me criticam, eu não sei porquê, criticam-me por eu andar à procura da vida, não é? Porque eu não posso ficar parado, as pessoas criticam-me muito, mas eu vou andar sempre atrás, as pessoas criticam, mas não ajudam, criticar é fato, mas ajudar ninguém ajuda. Ficaste sem clube naquela época, não é? Mas tu já estiveste em vários outros clubes, inclusive tu estiveste há algum tempo no Luxemburgo. Eu quero saber, o que é que corre mal nesses clubes, para tu não ficares neles? O que é que corre mal? É o que eu digo, a culpa vai ser sempre minha, não é? Quando as coisas correm mal, a culpa vai me culpar sempre a mim, sempre a mim, e vai ser fácil, porque as pessoas vão acreditar por tudo, por toda a história que eu tenho para trás, não é? Por tudo aquilo que eu tenho para trás, só que eu não posso estar num país estrangeiro, não posso estar num país que não é o meu, e não receber ordenados. Ficar sem receber ordenados, porque eu vou ter que viver, eu vou ter que comer, nem vou falar em ajudar a minha família, nem nada, porque felizmente, eles estão tranquilos, têm as condições deles. mas eu tenho que viver, eu tenho que ter um ordenado, eu tenho que mexer, agora eu estou num país estrangeiro, não recebo, as pessoas não fazem aquilo que prometem, eu não posso ficar num sítio assim, não posso, eu tento aguentar o máximo possível, mas não dá para estar fora do teu país sem receber ordenados, é impossível. Chegou uma altura que eu tenho que me sujeitar um bocadinho àquele cara, porque eu estava na Lituânia, estava na Lituânia, e estava bem, estava tranquilo, ninguém me chateava, eu estava a fazer o meu trabalho, estava tudo a correr lindamente, até que me convidaram, com uma proposta muito melhor, para mim e para a minha família, e eu aceitei, claro, dava um emprego à minha esposa, dava condições para o meu filho estar, e eu aceitei, a minha esposa estava grávida. No Luxemburgo? Sim, estava grávida, e depois quando a gente chega aos sítios, não é assim como as pessoas dizem. Então, tu estavas na Lituânia, e receveste uma proposta para ir para o Luxemburgo? Exatamente. Foste para o Luxemburgo, consoante, estavas a acreditar nas condições, não é? Exatamente, fui lá, assinei os contratos, tudo tudo, e depois, as coisas ao final de dois, três meses, já não eram como, como tinham-me prometido, não é? Agora, eu não estou nos sítios, eu estou nos sítios, claro, é aquilo que eu sei fazer, é o meu trabalho, eu tenho que receber daquilo que eu faço, mas não é pelo dinheiro, eu acho que se as pessoas dizem, para aí tu vais receber cinco, é isso que eles têm, é o que dizem, é o que eu tenho que cumprir, porque eu, por exemplo, agora, agora, eu estou num clube que não recebo nada, estou a jogar porque eu quero, mas estou em casa, entende-se, eu estou em casa, eu tenho a minha casa, tenho a minha família, estou no meu sítio, aqui eu não vou passar mal, não é? Isso é certo, agora, no estrangeiro, eu não posso ir jogar de borla, também, era só o que faltava, também, não é agora? e pronto, só que as pessoas, depois falam o que querem, já que eu tenho aquele rótulo, e eu acho que vende, logo aí, as pessoas falam o que querem, dizem o que querem, e nós é que vamos. Tu é que vais pagar, mas lá está, eu acho que tu, se calhar, não me deste de conta ainda, não sei como, que a tua imagem, também, dá lucros, porque eles, se não te pagarem, como tu dizes, se não te pagarem, eles estão a ganhar, porque o Fábio Paim, está no clube deles, está também, então, por isso é que, se calhar, quando tu sais de um clube, ou quando passas num sítio, vais a um programa, ouve-se logo falar, ai, o Paim disse isto, o Paim fez aquilo, o Paim, o Paim, o Paim, então, tu não pensaste ainda, por exemplo, usar a tua imagem, fora de futebol, sem ser algo relacionado ao futebol, usar a tua imagem, para fazer outra coisa, tentares ganhar dinheiro, com a tua imagem? Sim, eu já pensei, eu já pensei, mas, é o que eu estou dizendo, como é que eu vou dizer, na minha vida, eu não me sinto como tal, eu não me sinto, uma pessoa assim, como dizem, conhecida, famosa, não me sinto como tal, eu sou a mesma pessoa, eu estou no mesmo sítio, onde eu cresci, eu frequento os mesmos sítios, onde eu sempre fui, quando estava no Chelsea, ou quando agora estou no Sintra, é igual, mas, calhar, é por isso, que também muita gente, quando eu caí, muita gente me amparou, muita gente me ajudou, porque eu sempre fui a mesma pessoa, nunca fui aquela pessoa, claro, eu gosto, eu gosto de ter um bom carro, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de estar apresentável, é normal isso, é normal isso, agora, isso não quer dizer, que eu seja uma pessoa, deslumbrada, que eu seja uma pessoa, não, não, não é nada disso, eu acho que todos nós trabalhamos, para ter o nosso carro, para ter a nossa casa, para ter, que a nossa família esteja bem, isso, acho que algumas pessoas, algumas, não são todas, não querem entender isso, e se calhar, porque me veem, andar num, por exemplo, estou dizendo, num carro de 50 mil euros, e as pessoas pensam, que eu não tenho nada a ver, eu luto por isso, eu luto pelas coisas, eu não posso parar, porque a minha vida no futebol, não deu, aquilo que eles pensavam, que ia dar, mas muita coisa se passou, agora, se as pessoas tentarem entender, o porquê, que isso aconteceu, vai ser mais fácil para todos, agora, se as pessoas, em vez de me criticar, se tentarem ajudar, vai ser mais fácil, no final disto tudo, se calhar, a gente vai se rir daquilo, das coisas que eles passaram para trás, não é? Agora, sozinho, fica muito difícil. Tu achas que estás sozinho? Agora não, agora não, porque eu tenho a minha família, tenho dois ou três amigos, que são, que são, os meus amigos mesmo, que estão lá, nas horas boas, e nas horas más, agora, eu não estou sozinho, mas, quando tudo aconteceu, senti-me muito sozinho, não estou a falar da minha família, que a minha família sempre esteve lá, não, mas, senti-me, senti, porque, porque, eu sempre dei tudo, por, 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 por futebol, tanto como, pela seleção, tanto como, pelo Sporting, que é a minha casa, que é, eu considero a minha casa, e sinto que poderiam fazer mais, pelas pessoas que são da casa, se a gente está no Sporting, eu dou exemplo, do Carrilho, por exemplo, ou do Bruma, que estava no Sporting, o Bruma, jogador da casa, é da, quando ele saiu, toda a gente ficou chateada, com o Bruma, toda a gente que queria, porque ele não presta, porque ele é isto, e por aquilo, e porquê que eles não veem agora, por exemplo, o meu exemplo, que eu estava lá, e ninguém, ninguém lá de cá, deu a mão, para poder ajudar, não é, tipo, para fazer alguma coisa, tentar ajudar, como o Bifica fez, o Bifica fez isso, com o jogador, que não, toda a gente sabe, não vou dizer não, mas o Bifica fez isso, o rapaz estava com um problema, e o Bifica foi, e ajudou. Então, tu estás a dizer, por exemplo, alguém ter-te ajudado, ter-te dado um emprego, em alguma coisa relacionada com o futebol, exatamente, ajudar, porque a gente depois, eu não estou habituado a fazer nada, eu não sei fazer mais nada, a minha vida sempre foi futebol, mas claro, a vida vai-me obrigar a fazer outra coisa, não é qualquer, eu não tenho vergonha disso, mas é difícil, não é? É muito difícil, quando a gente dedica a nossa vida toda, a nossa infância, a uma coisa, e depois do nada, as coisas, pronto, por algum motivo, as coisas, eu penso que a gente tem, devia ter mais apoio, e há uns que viram para roubar, há uns que viram, e as pessoas criticam, depois das pessoas, deviam estar, entende, o que eu estou a dizer, mas pronto, eu graças a Deus, tenho os pés bem assim, no chão, na terra, na terra, no chão, na terra, pronto. mas, tu por acaso, já pediste, essa ajuda, que estás a dizer, já demonstraste, que precisavas, dessa ajuda, porque às vezes, essas pessoas, estão muito assim, as pessoas sabem, porque melhor, essas entrevistas, que a gente dá, todo mundo vê, só não entende, quem não quer, por isso, é o que eu estou a dizer, eu, eu, eu entro em muitas coisas, eu, eu vou a escolas, vou, vou a vários sítios, tento ajudar, que a minha história, tenta ajudar, as outras, os outros miúdos, que isso, eu acho, não há nada, que eu possa fazer mais, para me sentir realizado, que ajudar, tentar ajudar, as outras pessoas, eu também preciso de ajuda, não é só eu, tentar ajudar, eu também preciso, não estou a falar em ajuda de dinheiro, mas, para me ajudarem, para alguma coisa ligada, eu agora tenho ajuda, do sindicato, do sindicato dos jogadores, que já, agora, quero agradecer muito, ao evangelista, que é, o presidente do sindicato dos jogadores, que foi uma pessoa, que deu uma mão, e pronto, tem, tem, tem-me ajudado em muitas coisas, e isso é importante, para mim, isso é importante, para mim, agora, claro, eu ainda vou errar muito, eu sei que vou errar, mas, errar é humano, toda a gente erra, porque a culpa, não vai poder errar, e, claro, claro, eu vou errar cada vez menos, mas, toda a gente erra. Não sei se é certo eu dizer isto, mas o que é que falhou, na tua criação, para tu teres, essa mentalidade, que te fez falhar, porque, nós sabemos que existem pessoas, que tiveram na mesma situação, que tu, que nunca receberam dinheiro nenhum, e que de repente, começaram a receber, balúrdios, mas que conseguiram direcionar a sua carreira, tudo bonitinho, um exemplo. As pessoas, que tu falas, e, certo, muito certo, muito certo, começaram a receber dinheiro, com 23, 24 anos, a ganhar dinheiro a sério, a ganhar dinheiro de verdade, eu comecei a ganhar dinheiro, com 16 anos, eu tinha 16 anos, eu não sabia, eu nem tinha, nunca tinha tido uma bicicleta, sequer, não conseguia nem comprar uma bicicleta. Mas tu passavas dificuldades antes? Não passava dificuldades, porque a minha mãe nunca deixou faltar nada em casa, nunca, nunca, até hoje, a minha mãe sempre foi o meu maior suporte, foi a minha mãe, mas, eu não poderia chegar a um shopping, e comprar umas esteiras que eu gostava, por exemplo, não podia, mas graças a Deus, como eu já tinha, a qualidade toda que eu tinha, com 16 anos, 17 anos eu já era patrocinado pela Nike, entende o que eu estou a dizer? Eu não conseguia, mas se eu não estivesse no futebol, eu com 16 anos, eu nem um telemóvel, se cada tinha, na altura era 3310, não conseguia ter esse telefone, entende? E do nada, eu poderia, eu conseguia ir ao stand buscar um carro, e nem carta tinha, entende? É isso, e essas facilidades todas, mexem connosco, mexem, as pessoas não podem dizer que não, porque eu já vi pessoas milionárias, a perder tudo, mas por algum motivo foi, é o que eu estou a dizer, eu deslumbrei muito, deslumbrei-me, é verdade, mas eu não era uma pessoa má, não era uma pessoa que, que era arrogante, não, eu sempre fui um miúdo espetacular mesmo, e toda a gente sabe disso, agora, é normal as pessoas me criticarem, não é? Que se você, as pessoas dizem, se você, se calhar fazer assim, mas não, mas não, porque é muito difícil mesmo, é muito difícil, mas, pronto, eu tive a felicidade de passar por isso, por poder fazer tudo aquilo que eu queria, de ter as coisas todas que eu queria, que eu sou louco por carros, amo carros, amo carros, agora só os vejo a passar, mas, fico super feliz, quando o vejo, eu fico doido, mas, pô, é por aí, eu sou um rapaz, e toda a gente ao pé de mim está feliz, eu sou super feliz, a minha história, motiva muita gente mesmo, muita gente, muita gente, e é aquelas pessoas que, que falam mal, pô, olha, eu o respeito muito, respeito muito, mas espero que os filhos dele passem, pelo menos por metade, que eu consigam fazer metade daquilo que eu fiz, e para eles, eles vão se encher de orgulho, podem ter a certeza. estás com vontade de chorar? não, eu não posso chorar mais, eu consegui viver até agora, não é, sem, sem, estar no clube, porque eu, eu vou voltar a repetir, eu jogo, eu jogo futebol, porque eu gosto de jogar futebol, nunca foi pelo dinheiro, claro, se o dinheiro vem, quanto mais, melhor, para nós, para nós estarmos tranquilos, mais atrás, eu tinha que engolir vários chapos, vários chapos, que eu não engoli, porque eu, eu, eu era o melhor, não é, pronto, eu jogava muito, não tinha que engolir, mas, agora, eu engolo muitos chapos, infelizmente, muitos, mas eu também não posso, rebaixar-me tanto, por causa de, de 100, 200, 300 euros, não posso fazer isso, nem acho certo isso para mim, por isso, é que eu digo, eu não, eu não posso, estar a, estar a, abaixar tantas calças, para as pessoas fazerem o que querem de mim, porque não, não posso fazer isso, não dá, porque eu sei jogar a bola, eu não deixei de, de saber jogar, agora, estou bem fisicamente, não estou, psicologicamente, para jogar, estou a dizer, dentro do futebol, para fazer aquilo, que eu sei e bem, a gente precisa de fazer, várias coisas, a gente tem que estar bem fisicamente, isso é o mais importante, temos que estar bem psicologicamente, temos que ter, as condições necessárias, para trabalhar, temos que ter várias coisas, não é o país chegar dentro do campo, e jogar no Vieta, não é assim, o futebol exige muito de nós, muito, e eu não estou bem, eu só vou fazer 90 minutos, sinto logo dores, tipo, eu não estou preparado para isso, e os clubes onde eu tenho estado, não estou preparados também, para poder me ajudar, nenhum de nós pode pedir, a mais, a gente tem que cumprir, claro, se eu der a minha palavra, tem que cumprir, mas as pessoas também têm que saber, que eu não, sou profissional, nesta altura, eu não sou profissional, eu não recebo, eu não recebo, para fazer aquilo que eles querem, mas vou fazer, para poder a minha palavra, não é, até onde é, vou treinar, vou, às 21, a 22 da noite, saio dos treinos, à meia noite, frio, não recebo nenhum cêntimo, ah, mas vou, vou, mas as pessoas têm que entender, se eu não vou amanhã, ou se eu não vou outro dia, se eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho que fazer, porque é aí que vem a ganhar, e às vezes as pessoas não querem entender isso, entende, e depois o que é que vem, ah, demos a mão ao Paim, mas o Paim falhou, o Paim falhou, entende, o Paim falhou, como é que o Paim falhou, se o Paim está aqui, porque quer, o Paim não recebe nenhum cêntimo daqui, o Paim tem um trabalho para fazer, já perdi muita coisa, muita coisa, não posso perder mais, não posso, tenho que, tenho que lutar, sou uma pessoa normal, tenho que lutar pela vida, tenho que fazer a vida. Então, qual é a tua luta? O que é que tu tens feito, para além do futebol, para, por exemplo, sustentar a tua família? É assim, eu aceito, é o que eu estou a dizer, eu agora aceitei isso do sindicato, que é, quem estava, o, a pessoa que estava a fazer isso, era o João Pinto, que agora é diretor da, está na Federação Portuguesa, agora, pronto, a gente está à tua espera, não é? Quer dizer, para... Mas explica o que é isso, porque eu, por exemplo, não sei... Vamos às escolas, vamos falar com os miúdos, não é? Vamos a vários sítios, a várias escolas, vamos a universidades, falar com as pessoas e para as pessoas saberem um bocadinho, um bocadinho da nossa, da nossa, fazer as perguntas que eles querem saber, porque há muitos que querem ser jogadores, há muitos que estão ligados ao desporto, há muitos que estão ligados... Porque isto, porque isso tudo que se passou comigo pode se passar como uma pessoa que quer ser médica, ou como uma pessoa que quer... Para vários sítios, não é? Que isso não acontece só com os jogadores, acontece em vários sítios, por isso, é sempre bom saber que as pessoas estão disponíveis a ouvir-me e saber mais sobre mim, sobre a minha história, sobre tudo, porque já falei muitas vezes, mas se calhar foi do mais do mesmo, não é? Porque esta entrevista que a gente está a ter aqui é um pouco diferente, não é? Porque é uma entrevista que eu estou no meu sítio, estou mais à vontade, posso falar mais, não é? posso estar mais tranquilo para falar das coisas e eu acho que as pessoas têm que procurar saber mais sobre mim, não é? Saber aquilo que aconteceu e como aconteceu, porque eu acho que um bocadinho às vezes as televisões falam daquilo que as pessoas querem ouvir, não é? Que é, teve tudo aos pés e depois entendes o que eu estou a dizer e não é assim, a minha vida passa daí. Até porque isso já faz parte do passado. E as pessoas se preocupassem mesmo comigo, queriam saber como é que eu estou, como é que eu tenho, entende? É tipo, porquê que eu entrei no, por exemplo, porquê que eu entrei no reality show? As pessoas têm que tentar entender o porquê, não é? Então vais explicar agora porque eu também quero saber porque eu não vi, mas ouvi dizer, o pai entrou no Lavon Top. Eu não tenho que dar mais explicações a ninguém porque aquela que eu tinha que dar explicações, já dei, era a minha mãe, as pessoas que estão comigo, não é? Eu já dei essas explicações, eu faço as coisas agora para me sentir bem comigo próprio e para me realizar. Eu já tinha essa curiosidade de entrar no reality show há muito tempo, só que eu não podia. Eu pensava assim, mas se eu for entrar aquelas pessoas vão dizer que eu já não quero mais. Entende? E eu já não estou a pensar nisso. Eu, claro, eu respeito, respeito, mas eu ando atrás do meu sustento e pronto, convidaram, pagavam-me para ir. Eu aceitei e era uma coisa que eu queria neste momento. não tenho o porquê de não aceitar, não tenho o porquê de não ir, aceitei. Foi uma experiência muito boa, gostei muito mesmo e pronto, mas cá, as pessoas, está a ver este, este agora, é o que as pessoas falavam, mas muita gente gostou, penso, também tive uma boa prestação, portei-me bem. Portaste-te bem, mas disseste que dormiste nu? Não, não dormi nu, aquilo foi que a gente estava, estamos fechados, não sei, gravar gente e quase dormeci, ao meio da noite eu tenho o vício de tirar a roupa e pronto, e sem querer. Ah, é sem querer, esqueceste que és filmado 24 horas. Estava a dormir, eu não estou a dormir e ia pensar, estou a ser filmado. Ah, então tiraste a roupa enquanto dormias. Já, eu estava a dormir e pronto, e foi. Olha, e em relação ao, eu ouvi dizer, é sempre assim, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que tu ganhavas 100 euros para ir ao Love on Talk. Mas é isso que eu estou, é o que eu digo, as pessoas falam aquilo que querem e que lhes apetece, eu não consigo controlar isso. Mas é verdade ou não? Não, eu assinei um contrato, eu assinei um contrato que é de mole, que é a TVI, assinei um contrato, de um ano. Agora, o contrato que eu assinei eu não vou estar a expor, não vou estar a expor, não é muito, não é muito, não é muito, mas é alguma coisa, mas não é isso. Não, não é isso, não é isso, mas não é muito, mas já é alguma coisa. Olha, nestes anos todos de futebol, nestes anos todos de carreira, o que é que tu levas, ou o que é que tu vais levar contigo sempre no teu coração uma imagem, uma situação que tu viveste, ou qual foi aquele ponto que tu, quando fostes dormir, vais sempre lembrar daquilo? eu tenho muitas coisas, muitas coisas, quando era mais novo, os torneios que a gente ia, a convivência que a gente tinha, no Euro 2004, quando fui chamado, para treinar com a situação principal, quando assinei pelo Chelsea, que via aqueles craques todos, para tanta coisa, até quando fui para o México, só com o cartão, fazer compras para toda a gente, mas tenho tantas coisas, sei lá, olha, quando, uma história má, que fui para a Itália, um empresário, tinha um clube na minha Itália, que fez o treino, meteram-me fora do hotel, eu não estava a entender porquê, quando já tinha tudo tratado para assinar, fiquei, ficámos quase dormindo na estação, do comboio, só que tive sorte, ali, tive um amigo que me, pagou o hotel, e a passagem para voltar, porque senão, está a ver, tem várias coisas, olha, fui para a Malta, só com o bilhete de ida, treinar, assinei, 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 mas pronto, assinei, deram-me casa, tudo, tudo, só que depois, pronto, fico seis meses sem receber, tive que voltar outra vez, tem várias, tem tanta coisa, tem tanta coisa, que eu já passei, ai, eu quero saber, eu quero saber, conta, olha, tem tanta coisa, olha, já que eu fogo, olha, mas eu sou um sortudo mesmo, já conheci tantos países, já tive em tantos sítios, já conheci tantas pessoas, boas, más, mais feias, bonitas, já conheci tantas pessoas, olha, eu sou um sortudo. Então, mas eu quero saber, uma história bizarra. Uma vez cheguei a casa, tinha uma carta do banco, eu disse assim, mas chame, o que é que eu disse? Cheguei, tinha um cartão, era uma nota, era uma nota, o cartão, era o American Express, mas eu disse, mas isso daqui, comecei a ler o coisa, aquilo não punhas código, aquilo só passavas, aquele tipo, eu disse, então, mas eu disse, era uma festa, todos os dias, era para todas as vias, para as escombras, mano, tu queres, compra tudo, tudo, era tipo fogo, depois, hoje, vamos de onde, vamos de férias hoje? Ok, vamos para onde? Vamos para o México, ok, vamos todos, então, vamos tirar o pé, todos para o México, nem fui a casa, mas só arrancámos, comprei tudo o que eu queria, só arriscar. Ficares quanto tempo? Ficámos duas semanas. Quantas pessoas? Cinco. Não, mas eu sempre fui assim, eu mesmo agora, se eu tiver só 10 euros, se eu tiver com outra pessoa, se eu comer alguma coisa, outra pessoa tem que comer também, eu sempre fui assim. E no meio disto tudo, deu para tu fazeres um pezinho de meia? Não, não guardei nada, infelizmente, mas, mas tudo o que eu tinha, ter feito, pelas pessoas, que hoje são, são coisas, fiz. Pronto, não guardei nada para mim, não tenho nada, não tenho nada, mas, eu sou jovem, posso trabalhar, posso fazer outra coisa, posso, estou a tentar tirar o meu curso, curso de? De diretor, de treinador, diretor, muito bem. Estou a ficar um homem, Estás a ficar um cota. E para a escola, agora, depois de velho, tenho que ir para a escola outra vez, até para acabar o 12º, sou um bocadinho louquinho, mas às vezes até penso. Metendo o passado para o passado, e passando para hoje, o que é que tu achas do futebol, que está aqui hoje, o que é que achas deste mercado, o dinheiro, os milhões que se pagam por um jogador de futebol, que as pessoas reclamam, que gasta-se muito dinheiro com os jogadores de futebol, o que é que tu achas deste mercado? Para ser sincero, alguns, alguns é mal entregue. Mal entregue, não estou a dizer salários, não estou a dizer nada disso, estou a dizer em transferências, que hoje em dia, qualquer jogador vale um milhão, dois milhões, três milhões, e é por aí, mas pronto, é o mundo que a gente está hoje, a gente tem que respeitar, é muito bom para eles, que estão a fazer o dinheirinho deles, estão a arranjar a vidinha deles, mas não é uma coisa que eu acompanho muito, não vejo muito futebol, não é porque me sinto mal, não é porque, mas não é uma coisa que, adoro jogar, adoro, amo jogar, mas não é uma coisa que, raramente vou estar, é uma coisa que não vejo. Tu achas que hoje é mais fácil ser jogador? Hoje em dia, qualquer pessoa pode jogar. Então, acho que posso tentar, pode, se tu quiseres, pode ser, pode, estou-te a dizer, hoje em dia, na minha altura, a gente, para ir ao treino, para treinar, que a equipa principal, e a gente nem sequer equipava, na cabine, que a equipa, a gente equipava na nossa cabine, depois íamos pela rua, e íamos para o campo. Hoje em dia, hoje em dia, acho que já se perdeu, um bocadinho, um bocadinho disso, daquela coisa, que é, que é olhar para os jogadores, porque hoje em dia, os jogadores, já é quase tudo da formação, já todos se conhecem, já são amigos, já é completamente diferente. Na minha altura, eu entrava no balneário, tinha Sapinto, tinha Lietton, tinha Pedro Barbosa, tinha pessoas assim, entende-se? Não estou, não estou, mas acho que hoje em dia, já, já, acho que já, já fica, já é fácil, ser jogador. Qualquer jogador, já vale um, dois milhões, já, mas hoje, é o mundo de hoje, é o, é o nosso mundo, vai estar sempre evoluindo, não é? Será que eu posso perguntar-te, qual é o melhor clube português? Até tu, por eu pensar. Ah, eu sei, eu não. Para mim, para mim, qual é que tu achas que é? O Sporting. Sporting, claro, sempre. É a minha casa, tratam-me super bem, os adeptos, o espetáculo, não tenho nada a dizer mesmo, 1500 estrelas. Vais ser sempre o painho do Sporting? Sempre, sempre. eu acho que, tirando, pronto, o Cristiano agora, e outros, mais velhos, eu vou ser sempre lembrado, como o painho do Sporting. Então, mas foi o próprio Ronaldo, o Cristiano, como tu disseste, que disse que, se ele é o melhor do mundo, como é que, qual foi a frase que ele disse? Se acham que ele é bom, esperem até ver o painho. sim, mas claro, fico super feliz, porque não é muito normal o Ronaldo falar de, fico muito orgulhoso, fico muito orgulhoso, mas, neste momento, a gente nem pode comparar isso, porque ele é o melhor de todos os tempos, e já deixou, já fez por isso, agora, eu acho que a gente tem que olhar para ele, peço desculpa, algumas pessoas, até mais com o Eusébio, porque tudo o que ele está fazendo, eu acho que mais ninguém vai conseguir fazer, em Portugal. Se alguém conseguir fazer, mas penso que será muito difícil, por isso é um orgulho muito grande, ouvir alguém como ele falar isso. Será que eu posso perguntar, quem é o melhor treinador do mundo? Para mim, vou puxar para os nossos, não é? O Mourinho, não é? Apesar dos aposentários, que agora não está muito com ele, mas para mim, tudo o que ele fez, já fez até agora, penso que, que sim, que está lá. Para além do Ronaldo, que a gente já sabe que o Ronaldo é português, e pronto, ele já falou no teu nome e tal. Tirem do Ronaldo, quem é o melhor jogador do mundo? O Messi, o Ronaldo, do Ronaldinho, que pronto, agora não está a jogar. O Neymar também está muito forte, tem muitos que estão a aparecer com muita força. Um conselho para as pessoas, ou para os jovens, que estão naquela fase em que tu estiveste, um passo de ganhar aquilo que nunca ganharam, um passo de viver aquilo que nunca tinham vivido antes. Um conselho? Ouvirem os mais velhos, em primeiro de tudo, ouvirem as pessoas que já passaram, porque, às vezes, quando davam os conselhos a mim, eu dizia, eu pensava para mim, mas, isto aqui também está, é verdade, a gente pensa, isto aqui está-me a dar esses conselhos, porquê que ele não fez? Não é? Porquê que ele não fez? Mas agora eu sei, eu sei que é, e agradeço, agradeço muito, mas, pronto, na altura, a nossa cabeça está, está no outro lado, a gente pensa que a gente é que sabe tudo, a gente é que, é que para eles, para eles ouvirem, para ouvirem os mais velhos, para se concentrarem, para aproveitarem, aproveitarem ao máximo, ao máximo, claro, são pessoas, para quando puderem, se irem com os amigos, darem a voltinha deles, mas, para se concentrarem naquilo que é a vida deles, que depois, quando acaba o futebol, o futebol também, a gente não pode jogar até, até, até muito, depois daí ainda vão ter muito tempo, para, para, para usufruir daquilo que, que deixaram para trás, vão conseguir, conseguir fazer, vão ter tempo para tudo. Paiinho, quais são os teus projetos futuros? Estou com alguns projetos, ligados, ligados ao futebol, tenho com o sindicato, que já, 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 muitas, já, já foi, já passaram em alguns sítios, eh, dir mais a isso, em, em, dar palestras, em, em, agora, os novos, novos, novos talinos, também, para, pronto, usar um bocadinho, a minha história, que é para poder, poder ajudar, ajudar, esses simidos, pronto, porque é importante, é muito importante, e pronto, mas, está tudo, tudo em aberto ainda, estamos à espera, de conseguir ainda, resolver algumas coisas que faltam, mas, mas, penso que, mais, o mais rápido possível, vai estar, vai estar, as pessoas vão, vão saber, por, 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 por rádio, por televisão, ou por, 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 por vários, 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 e quem é o Fábio Paim? Ah, eu sou um, eu sou, sou alegre, gosto, gosto, de rir, gosto de brincar, gosto de gozar, gosto que me gozem, também, são, eu sou espetaculares, eu estou, nem estou a falar de mim, mas, eu acho que toda a gente, que me conhece, que priva comigo, sabe disso, sou super tranquilo, gosto, pronto, gosto de estar bem, não gosto de me estressar com muita coisa, claramente estou, estou estressado, só soro mesmo alguma coisa, assim com o meu filho, ou com a minha filha, que esteja doente, assim, pronto, mas, de resto, não, tento estar mais tranquilo por si, tento não, não me estressar com muita, com muita coisa. Então, agora eu tenho umas perguntas para te fazer, tu vais pensar, vais responder o que quiseres, sem truques, ok? Claro, sempre. O que é que ainda te falta? Penso que nada, eu já tenho, as coisas mais importantes, que foi o que eu sempre pedi, que é, que aos meus filhos, não peço mais nada, peço só para ter saúde, eu, os meus filhos, as pessoas que estão comigo, mas nada, acho que não posso pedir mais nada, que Deus tem sido, tem sido, tem sido bom para mim. O que é que tu ainda vais melhorar? Tenho muita coisa, tenho muita coisa para melhorar, mas, isso é como disse, com o tempo. Tu és o melhor em? Jogar a bola, penso que jogar a bola sou dos melhores, posso não ser o melhor, mas sou dos melhores. A próxima pergunta, eu não sei como é que pergunto, porque quando é um cantor, eu pergunto um dueto de sonho, um DJ, uma festa, mas eu também posso ter um dueto, um dueto, fazer o que, no campo? Nós cantar, eu também gostava de cantar. Ah, tu gostavas de cantar, olha, boa, então um dueto de sonho? Com o patrão, com o NJ, um duetinho daqueles, mas gostava. Eres muito fã do NJ? Não, sou, sou, por a história, por a história dele, pela maneira como ele tem, tem levado as coisas, sou fã, sou fã do NJ. Um desejo? Que eu continuo a ser aquilo que sou, e que Deus me dê sempre força para levar a vida assim e para ser forte sempre. Então agora eu gostava que tu mandasses um recado para quem tu quiseres, ou para quem já te conhece, ou para os teus fãs, ou para os teus amigos, ou para a tua família, para quem tu quiseres. Tens a tua câmera ali, fala, como eu já disse, o que quiseres, sem truque. Eu quero mandar um recado, agradecer muito, muito, mesmo do fundo do coração, à minha família, que é o meu suporte, agradecer às pessoas que têm estado comigo, que me apoiam, que não me têm deixado cair por completo, e pronto, eu obrigado, obrigado do coração. Bem, finalmente fizemos-o sem truques. Muito obrigada. E a correrá para sair das primárias, não é? Mas pronto. Pois. Muito obrigada. Tens algum cumprimento? Um cumprimento? Mas eu não tenho bebida. Claro, estás, queres beber tudo? Não, não, porque eu, a nossa, a nossa, e obrigado, e obrigado, é sempre um prazer, ser entrevistado por ti, não é? Agora, agora vamos ver, o que é que vamos fazer, se eu, sempre foi simpática, ao mim, lá no Sul, eu não te conhecia, mas viás a moral, viás a moral, claro, e parecia que a luz estava sempre só em cima de mim, não é? Então, até hoje. Agora é uma marcha negra, tipo, ali fora está a ver calor, aqui está a chover, eu sou filho da Rua Mendina, e filho da vida dura, neto da ditadura, um murato, uma mistura de índio do Amazónia, com preto das colónias, e sangue da escravatura, com soldado nessas ruas, olhado como um recluso, odiado, porque para eles eu não passo de um intruso, então, não cresci confuso, até perceber que primeiro sou homem, depois sou negro, depois sou luso.